Prima do Bel e Amiga, do Gaúcho da VAM 36036 O homem tá estourado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Olha aqui, tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o homem tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado